Toda a minha vida eu procurei pelo tesouro perdido dos antigos duendes. E o que eu ganhei com isso? Apenas pés machucados e um detector de metal gasto. Estou muito cansado deste lixo inútil. Mas o que? Espera! Calma! Espera! Não tão rápido! Eu não acredito! O tesouro perdido dos antigos duendes finalmente é meu! Tudo meu! Tudo meu! Pagado invasor! Quem é você? Sou o espírito dos antigos duendes e você é um duende muito mal. Olha, ninguém é perfeito! Calora o seu tono! Ninguém pode ficar com esse tesouro abandonado até que prove que eu mereço! Oh, mas eu mereço, eu mereço, eu mereço! Então você tem que provar, desbravando os perigos da caverna do terror e trazer de volta três coisas. Uma pena do abutre gigante, fogo do vulcão e o grande diamante azul da caverna. Mas, 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 mas isso é impossível! Existe um outro jeito. De alguma forma, você tem que convencer uma donzela de coração puro a se casar com você. Mas, 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 mas isso é impossível também! Eu sei, mas eu já falei! Espere! Abra! Me dê uma chance, por favor! Ah, ops! Senha? Ah, salsa paella! Ordem da coça! Como vocês sabem, o aniversário do papai Smurf está chegando e temos que saber como comemorá-lo! Dereço! Um Smurf de cada vez! Vamos fazer um concurso de beleza! Eu odeio concurso de beleza! Então, um concurso de quem come mais torta! Eu odeio torta! Ah, vamos fazer a festa do pijama! Eu odeio festa! Com certeza nós vamos ganhar no meu concurso! Que tal uma serenata? Eu odeio falatório! Ah, eu já sei! Por que não juntamos todos os nossos talentos em um grande show dos Smurfs? É, e assim cada Smurf pode mostrar seu talento! Então vamos manter segredo! E vamos realmente surpreender o papai Smurf! É, o papai Smurf é o papai Smurf! Então está decidido! Vamos começar a praticar amanhã de manhã! Praticar? Eu não preciso praticar! A prática leva a perfeição, Smurfette! A prática me dá tédio! Tudo bem, Smurfs! Vamos começar com a prática! Manda ver! Por que a galinha Smurf atravessou a rua? Eu acho que foi pra chegar do outro lado! E agora com vocês... Fominha! É! O que foi, Fominha? Você está nervoso? Não! Com fome! Smurfette, você chegou na hora de praticarmos nossa coreografia, Smurf! Oh, não seja bobo! Praticar é para os pássaros! Mas Smurfette, nunca ficaremos prontos para o show se não praticarmos! É sério, habilidoso! Qualquer um pode fazer a dança Smurf! Olha só! Uma música para dançar, por favor! Viu o que eu disse, Smurfette? Temos que praticar! Não temos, não! Eu só estava me aquecendo! Muito bem, Smurfs! Manda ver! Morram de inveja, meninos! Oh, esperem só! Eu vou mostrar que eu sou uma estrela! Deve ter um jeito mais fácil de aprender a dançar sem essa coisa chata de praticar! Ah, tem que ter algum jeito! Isso não é justo! Oh, uma donzela de coração puro! Anime-se, minha querida! Ajuda chegou! Oh, um duende! Ah, mas não sou um duende qualquer! Eu posso tornar seus sonhos realidade! Uma dançarina Smurfette divina! Mas o que quer dizer? Simples, olha só! Com esses sapatos especiais, você será a melhor dançarina da vila! E o melhor de tudo é que você não precisa praticar! Vai em frente! Oh, nossa! Eu estou dançando! Eu estou dançando! Como uma deusa! Oh, como eu posso te agradecer! Não me agradeça, querida! Um dia você vai retribuir um favor! Oh, é claro! Pode contar com isso! Ótimo! Até mais, donzela! E querida, lembre-se, não existe nada melhor do que um sapato mágico! Agora eu vou mostrar pra eles! Eu vou ser a melhor dançarina Smurfette de todos os tempos! Robusto! Robusto, eu estou pronta pra dançar! Eu sinto muito, mas o ensaio terminou! E quem precisa de ensaio? Olha só! Puxa, que sensacional! Acaba de nascer uma estrela! Puxa, Smurfette! Você deve ter praticado muito! Praticado? Não! Quando você nasce com um dom, você nasce! E eu acabei com eles! Eu vou ser o sucesso do show! Eu estou sentindo nos pés! Boa tarde, donzela! Chegou a hora exata de retribuir o meu favor! Oh, é claro! Qualquer coisa! Oh, ótimo, ótimo! Porque eu quero sua mão! O quê? Minha mão? Em casamento! Em casamento? Mas, 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 mas... Você prometeu! E promessa é dívida, querida! Oh, eu não vou fazer isso! Você não pode me obrigar! Oh, eu fiz uma coisa terrível! E agora estou super encrencada! O que houve, Smurfette? Oh, eu não sou a ótima dançarina Smurf que vocês acham que eu sou! Esses sapatos mágicos fizeram tudo por mim! Eu ganhei eles de um doente e agora ele me disse que eu tenho que me casar com ele! Oh! Não se preocupe! Nós vamos dar um jeito nele! Querida, não podemos nos atrasar para o nosso casamento! Ela não vai a lugar algum! É, então é melhor você ir embora se não quiser ter problemas! Ora, ora, não vai haver nenhum problema! Sem problema nenhum! Oh, socorro! Os sapatos! Eu não consigo parar! Venha, minha noiva animadinha! Me solta, socorro! Smurfette! Volta aqui, ladrão de Smurf! Temos que voltar para o papai Smurf! Rápido! Amanhã é meu aniversário e os Smurfs ainda não disseram nada. Na verdade, eu acho que estão me ignorando. Papai Smurf! Papai Smurf! Ah, eu sabia que iriam se lembrar do papai Smurf! Ah, o papai Smurf, cadê você? Aqui! Ah, papai Smurf, temos que ir logo! A Smurfette foi sequestrada! O quê? Por um duende mau! Tentamos pegar ele, mas ele era muito rápido para nós! Vamos seguir os passos dele até encontrarmos! Ai! Shhh! Shhh! Eu odeio shhh! Shhh! É ali! O castelo do duende! E vejam, Smurfette! Mas olha quem está vigiando ela! Em silêncio agora! Podemos cruzar o fosso nesse tronco! Acho que vamos ter que encontrar outro jeito! Eu acho que sei como! Se eu tivesse praticado ao invés de ficar procurando um jeito mais fácil! Oh, eu nunca mais vou ver meus Smurfs! Eu queria ter praticado um pouco mais! Oh, Augusto! Você conseguiu! Vem, transmission, esp sinners! Vem, vis, vis! Vem, vis! Ah! Vem, vi. Vem, vis. Vem, vis. Vem, vis! Ami, vis. Quentin! Eu vou ser um noivo adorável, vocês não concordam? Mas afinal, o que é isso? Quem é esse bando de penetras azuis? Me deixa pegar ele! Me deixa pegar ele! Duende, eu ordeno que solte a Smurfette já! Ah! E dê um bom motivo pra isso! Porque nós a amamos e você não ama! Uh, verdade, pura verdade! Tá bom, como eu possuo um bom coração... Eu vou dar pra vocês uma chance de salvar a sua Smurfette! Devem ir à Caverna do Terror e trazer três coisas! Uma pena do apoutre gigante... Fogo do vulcão... E o diamante azul da caverna! Isso é moleza! Meu amigo, vai mostrar o caminho! E voltem até o nascer do sol amanhã! Ou a Smurfette será minha noiva! Boa viagem! Venha, venha, minha querida noivinha azul! Vamos comemorar! E também nos despedir de seus Smurfs! Porque eles nunca vão sair da Caverna do Terror vivos! Já chega, seu ladartão! Ninguém aqui tem medo de você! Ai, agora eu já sei por que chamam de Caverna do Terror! Como só temos até o nascer do sol, é melhor nos separarmos em três grupos! Robusto, você leva uma equipe para pegar a pena do apoutre! Sim, senhor! Habilidoso, seu grupo vai ficar com a tarefa de pegar o fogo do vulcão! Ah, tá bom, papai Smurf! E vocês três vêm comigo! Vamos procurar o diamante azul! Sim, papai Smurf! Eu acho que temos uma dívida de gratidão com papai Smurf por ter nos dado a tarefa mais fácil! Não deve ser muito difícil pegar uma pena de uma ave! Mãe, será que eu me enganei? Nunca vamos conseguir uma pena desse monstro! Não se preocupem, eu tenho um plano! Devem ter muitas penas caídas no ninho, então vamos subir e pegar uma! E aí, olhem só, Smurfs! Isso vai ser muito mais fácil do que eu pensava! Ai, como o papai Smurf sempre diz, não há nada a temer se você olha antes de pular! Ai, tem muitas penas aqui, mas todas elas têm dono... Socorro! Me solta! Me solta! Ai, me segura, me segura! Desespero! Ai, não! Socorro! Estamos quase lá e sem problemas Sem problemas? Olha só o que esse calor está fazendo com a minha linda pele É, eu tenho a sensação de que estamos muito encrencados Ah, fala sério, Fominha, você está dando asas à sua imaginação Socorro, socorro Fominha, Fominha Socorro Então, Smurfs, o Diamante Azul está nessa caverna É tão silenciosa É, parece que não precisamos ter medo de nada É disso que eu tenho medo Eu odeio medo Vanzinza, para! A partir de agora, eu vou na frente Socorro! Alguém me ajuda! Desastrado, nasce como nunca na doente Desastrado, agarra o tronco Ai, peguei o tronco, mas cadê o freio? Não se preocupe com nada Eu me preocupo por nós dois Puxem, vamos lá, puxem! Essa coisa vai entrar em erupção E a Smurfette está a ponto de se casar A menos que eu acenda essa tocha a tempo Tá bom, baixando Isso, devagar Só mais um pouquinho Consegui! Rápido, me puxem pra cima Rápido! Puxem, puxem, puxem Puxem! Nossa, tá muito frio aqui Eu quero ir pra casa Espera, vejam! O diabo é o diabo é o diabo! Encontramos, encontramos, encontramos Fiquem quietos! Cuidado! Ah, socorro! Papai Smurf! Socorro! Segurem firme É, segurem firme Façam como o Robusto disse pra vocês fazerem Tá bom, tá bom, passarinho Você venceu Eu tenho um presentinho aqui pra você Conseguimos a pena Temos que sair daqui Vamos andar lago O vulcão vai explodir Cuxem! Cuxem, cuxem, cuxem! Vamos lá Puxem eles Rápido! Salve-se quem puder Segure firme, sonhador Ajuda em ser caminho Eu odeio frio Que abismo gelado Segure o tornozelo do Rancinza O vulcão já deve estar em erupção. Corram, Smurfs, corram de volta para a entrada da caverna do terror. Pegamos a pena! Pegamos o fogo! Mas cadê o diamante azul? E cadê o papai Smurf? Nós não sabemos. Estamos muito preocupados. Eu odeio preocupação. O que estão fazendo aqui? Temos que impedir um casamento. Temos que impedir um casamento. Está amanhecendo e os Smurfs, é claro, falharam. Está chegando a hora de nos declarar doente esposa. Pare! Aqui estão os itens que você pediu. Ah, vocês conseguiram! Isso é incrível! Passem logo para mim! Espere. Primeiro você tem que soltar a Smurfette. Você vai me dar ordens? Gárgulas, peguem meus presentes de casamento e tirem esses pestes do meu reino! Deixem meus amigos em paz! Ei, ótimos passos da dança dos Smurfs, Smurfette! Vamos, Smurfs! Vamos fazer um show que eles nunca vão esquecer! Peguem eles, seus lagartões! Smurfette, esses sapatos estão apertados... Não, eu sei, papai Smurf, mas por favor, continue tentando! Chega dessa palhaçada! Estou com todos os itens e com a Smurfette! Papai Smurf, eu não consigo parar! E em breve o tesouro dos antigos doentes também será meu! Smurfette! Poxa, o que vamos fazer? Calma, estou resolvendo. Ah, aqui está. Sapatos de dança mágicos. Smurfette é doce. O duende é um mané. Que o sapato de dança saia do seu pé. Ah, o que é isso? Alguém quebrou o meu feitiço! E agora um toque todo especial. Smurf cadabra, vai! Ah, para! Tire esses sapatos de mim! Socorro! Para! Socorro! Me soltem, seus lagartos malucos! Ah, papai Smurf, não foi isso que planejamos para o seu aniversário, mas... Conta o chão! Eu sei agora que se você quer fazer algo bem feito, não há nada melhor do que a prática. Smurfette, você está certa. E eu digo que eles, na realidade, têm muito que praticar ainda. Smurfette, alguém me ajude! Ah! Tchau!